No vídeo de hoje eu vou responder a tag loucas para casar. A Carol Pinheiro me marcou nessa tag faz um tempo já, mas eu tava tanta loucura viajando e tal que eu não consegui sentar aqui pra responder, mas eu achei muito legal. Eu sempre adoro as tags aí que a Carol responde, então vamos lá. Primeira pergunta, você sempre sonhou em se casar ou nunca foi uma prioridade? Gente, é engraçado como as coisas mudam, né? Quando eu era adolescente, assim, eu tinha um sonho de me casar. Eu imaginava que eu ia me casar assim, eu falava pra todo mundo, ai, vou me casar com 24 anos. Tipo a cabeça de uma pessoa que não sabe nada da vida, né? Porque não é assim, você escolhe a idade que vai se casar e magicamente você se casa. Não é assim que as coisas acontecem. E até acho que uns 20 e poucos anos, tudo, eu tinha ainda esse sonho de me casar e tal. Só que depois eu fui amadurecendo, principalmente eu descobri um trabalho que eu adoro e tal, que eu amo, eu fui vendo que casar não é a minha prioridade, sabe? E eu acho que era mais uma coisa da sociedade, assim, que eu achava que, né? Toda mulher tinha que casar. Então, mas não era uma coisa minha, sabe? Da minha personalidade. Era uma coisa mais que eu tinha captado, assim, do mundo. E tinha colocado aquilo como o sonho da vida. Mas agora me conhecendo melhor, conhecendo a minha personalidade, não é mais uma prioridade pra mim de jeito nenhum. Segunda pergunta, já conheceu o Príncipe Encantado? Gente, essa é outra pergunta que, com a maturidade, a gente responde de maneira diferente, né? E a resposta é não, não conheci. Por quê? Porque Príncipes Encantados não existem. Então, não conheci nem nunca vou conhecer, né? Eu acho que o que existem são pessoas incríveis, mas de carne e osso, de verdade. Com qualidade, sim, mas com defeitos também. Então, eu acho que, assim, Príncipe Encantado, aquela pessoa perfeita e tal, não existe. Às vezes a pessoa até aparece, só que, assim, você não gosta, sabe? Eu acho que pra você se relacionar com uma pessoa, vai muito além daquilo que você sonhou, sabe? É uma coisa de feeling mesmo e de você se dar bem com a pessoa. E não dá pra, assim, você sonhar, sonhar muito. E que, às vezes, a realidade é muito diferente, sabe? A gente tem que realmente sentir, assim, e não ficar sonhando tanto. Daqui a quanto tempo pretende se casar? Gente, outra coisa que não depende só de mim, né? E, assim, eu tô muito focada na minha profissão hoje. Eu acho que, assim, o meu foco número um é minha profissão. Então, não é casamento, não é ter uma casa. Porque, querendo ou não, quando você casa, as suas responsabilidades aumentam demais, né? Então, você tem que cuidar de uma casa, né? E daí, eu não conseguiria me dedicar tanto pro meu trabalho. Então, por isso que eu falo que casamento não é uma prioridade pra mim. Eu tô muito bem aqui na casa dos meus pais. E eu adoro morar com os meus pais. Meus pais são muito fofos, a gente se dá muito bem. Eu tenho total liberdade, eu viajo bastante também. Então, por enquanto, assim, não quero me casar muito cedo, não. Vestido de noiva ou não? Sim. Gente, eu não faço questão, assim, de nada. Depois vai ter perguntas de festa ou Natal. Mas vestido de noiva é uma coisa que eu não abro mão. Eu acho lindo o vestido de noiva. Eu adoro pesquisar. Eu sigo vários blogs de noiva. Eu adoro, assim, acompanhar minhas amigas noivas aí, né? Que vão casar. Ajudar a escolher o vestido. É um mundo que eu acho muito bacana. Um mundo, assim, da fantasia. Essa coisa da moda, da noiva e tal. É uma coisa que me fascina muito. Então, sim, eu quero casar lá de vestido de noiva. Festa de arromba ou não? Não. Eu não sei o que eu pensei. Porque, óbvio que não. Porque, gente, eu sou assim... Primeiro, que eu nunca fiz nenhuma festa de aniversário. Daí, do nada, eu vou fazer festa de casamento? Não. Tipo, eu nunca... Não quero fazer festa grande. Respeito quem gosta e tal. Quem quer. Mas eu acho, assim, um desperdício de dinheiro, na minha opinião, sabe? A não ser que seja uma trilha ardária e tal. E não vai fazer diferença. Mas, normalmente, quando você está começando a vida, assim, né? Tudo faz uma diferença. E festa gasta muito. Então, eu prefiro mil vezes pegar esse dinheiro e viajar. Entendeu? Passar três meses viajando. Fazendo uma coisa assim. Mas, pra mim mesma. Eu jamais faria uma festa muito grande. Porque, assim, é zero a minha cara. Eu gosto de coisas mais intimistas. Descreva o vestido dos sonhos. Ai, gente, então. Eu tenho vários, assim... Cada hora eu quero um vestido de um jeito. Eu mudo muito de opinião. A minha personalidade é bem assim, sabe? Cada hora eu gosto de uma coisa e tal. E eu tenho vários estilos. E isso se reflete, tipo, no vestido de noiva também. Então, eu posso falar uma coisa aqui. E daí, quando eu for casar, vai ser totalmente diferente. Então, espero que vocês entendam. É por causa disso. Porque eu mudo muito de opinião. Mas, o que eu tenho sentido... É que os vestidos de noiva estão todos muito iguais. Assim, renda, atule... E, depois, quando a noiva entra, não tem aquele... Nossa, tipo... Sabe? Então, eu, se eu fosse me casar hoje, eu faria um vestido, tipo, diferente. Eu amei o vestido da Poppy Delavine. Que casou em Marrakech. Com um vestido pute, eu acho. Que ele era colorido. Ele tinha umas flores coloridas, assim, no vestido. Super diferente. E eu achei o máximo. Porque eu achei aquele vestido que, tipo, mostra personalidade, sabe? E eu queria mostrar isso no meu vestido de noiva. Talvez fazer uma cor, tipo, um vestido rosinha claro. Ai, sei lá. Um bordado diferente. Mas eu não queria ser aquela noiva clássica, comum. Tipo, parece que você já viu mil vezes o mesmo vestido, sabe? Então, eu queria uma coisa mais... Não sei. Diferente. Com personalidade. É fácil pensar nos padrinhos ou seria complicado? Muriel, Muriel. Brincadeira, gente. É fácil pensar nos padrinhos, nas madrinhas. Padrinhos até que não, né? Mas madrinhas é fácil. Porque se uma pessoa conhece bastante gente, mas amigos de verdade, assim... Eu tenho poucas. Então, seria fácil de pensar as minhas madrinhas. Aí já tô pensando na nossa viagem de despedida. Pretende ter filhos? Quando? E quantos? Ah, isso eu pretendo. Porque eu adoro criança. Sério. Eu sou assim... Vem uma criança já, tipo... Meu, eu tenho uma conexão com criança, assim... Eu amo criança. Ainda mais menina. Com menino eu não tenho tanta conexão. Agora com menina eu tenho. Então, eu pretendo ter filhos, sim. Mas não muitos. Eu acho que dois. Porque mais que isso, gente... No mundo de hoje não dá, sabe? Muito gasto, tá? Muita gente. Então, eu teria dois filhos. E eu queria ter ou duas meninas. Ou uma menina e um menino. Mas eu queria ter duas meninas. Na verdade. E eu já tenho os nomes, sim. Porque eu sou viciada, assim... Eu tenho desde que eu tinha, tipo, 10 anos, já tenho o nome das minhas filhas. E eu já falei até num vídeo que eu quero nomes diferentes também. Então, eu quero minha filha que chama... Uma vai de uma serena. Outra, Aurora. Daí, talvez, Olivia. Só que a Olivia... Agora, todo mundo colocando o nome Olivia na filha. Eu tô demorando pra ter filho. Daí, tá bombando Olivia. Então, agora eu não sei. Tenho certeza. Olivia. Nina, eu também acho lindo. Enfim, são esses nomes aí. Mas vai, eu posso mandar de opinião também. Porque você sabe. Daí, ele volta pra festa, né? Essa até é engraçada. Sandália ou sapato? Eu julgo que é, tipo, pra você casar. Gente, uma sandália. E muito alta. Tipo, aquela coisa. Quero ser altíssima na minha festa e confortável. Música clássica ou não? Não. Tipo, eu não sou clássica, sabe? Eu não quero um casamento clássico. E eu queria... Ai, meu sonho é entrar com aquela música Hallelujah, sabe? Ai, eu acho muito linda. Ou a música que a Julieta, no filme Romeo and Juliet, com a Julieta... Com o Leonardo DiCaprio, que ela entrou na igreja. É, tipo, uma música gospel americana. Brothers and sisters. Bom, eu vou colocar aí. Porque eu cantando, tipo, vai afastar todo mundo do vídeo. Mas é muito legal também. Eu quero uma música diferente. Balada na festa ou não? Ah, gente, assim, eu não quero que isso seja uma festa borocochô, né? Tipo, todo mundo olhando uma pra cara do outro. Mas eu não sou muito baladeira. Então, tipo, não precisa ser balada, né? Tipo, rave e tal. Música pesada. Mas eu quero umas músicas legais, assim. Tipo, música de casamento, de dançar, de cantar, todo mundo animado. Isso sim. Se eu fizer uma festa, né? De casamento, que eu não sei. Talvez... Talvez eu não sei. Eu faço só pra minha família, tipo, um jantar, alguma coisa assim. Mas óbvio que eu vou estar com um vestido maravilhoso. Isso daí não dispensa, entendeu? Pode ser ali no meu jardim. Pode ser um churrasco. Mas estarei com um vestido mara. Onde sonha ser a lua de mel? Gente, eu sempre penso nisso. Do nada, eu tô pensando, tipo, ai, onde vai ser minha lua de mel? Que eu não sei. Eu fico muito na dúvida. Sério, gente, eu não sei. Eu já pensei em Havaí. Mas assim, até o caso. Ai, eu quero que seja um lugar que eu não tenha ido ainda. Entendeu? Então eu não sei. Ai, Filipinas. Eu não sei. Eu acho que eu quero um lugar com praia. Mas que tenha cidade também. Então, tipo, que eu vá pra uma cidade grande e depois pra praia. Talvez Itália também. Que Itália eu já fui, mas eu acho Itália muito romântico. Talvez ali na Costa Maltan, na Capra e tal. Eu acho lindo. Ou Ásia, né? Alguma praia maravilhosa da Ásia. Mas não sei se seria igual, tipo, todo mundo vai pra Bora Bora. Sei lá. Eu queria... Sabe que eu gosto de coisa diferente, né? Então eu falei uma coisa diferente. Tipo, se eu não tivesse ido pro Butão, eu ia, tipo, pro Butão. Sabe? Eu ia fazer umas coisas assim. Japão eu acho legal. Mas vamos ver. Pra onde eu não... Até Melodimel. Pra onde eu não vou ter ido ainda. Que eu pretendo viajar muito nos próximos anos. Vamos ver o que vai sobrar. Você acha importante manter a virgindade antes do casamento ou não? Bom, pra mim, eu não acho importante. Não foi importante. Mas eu não vou falar aqui se é importante ou não. Porque eu acho uma questão muito pessoal. E eu acho que depende de você. Então eu acho essa questão, assim, realmente, muito... Não adianta eu falar aqui, né? Nossa, é isso e tal. Eu, assim, se eu tivesse uma filha, eu iria conversar com ela e ver o que ela acha importante pra ela, por ela. E nem por nada, sabe? Externo, assim. Eu acho que tem que ser uma questão sua com você mesma e também com o seu parceiro, né? Eu acho que é muita conversa e tal. Mas pra mim, não é importante. Qual o tipo de carro para levá-la ao altar? Gente, típica coisa que eu nunca pensei, né? O tipo de carro. Aquela vô de balão com um cavalo branco. Ai, gente, eu não sei qual que é carro. Eu não ligo pra carro. O carro que tiver aí, mais barato. Que tiver à disposição. Casar-se na igreja ou não? Gente, não queria me casar na igreja. Porque, assim, eu fui criada, né? Na religião católica. Eu fui batizada e tal. Só que eu não sigo muito bem a religião católica. Eu não vou na missa todo domingo e tal. Então eu acho uma hipócrita daí. Eu, nossa, vou casar na igreja, entendeu? E eu acho que eu sou uma pessoa que não acredita, assim, numa religião só. Eu acredito em várias coisas. Então eu queria uma cerimônia que falasse mais de amor mesmo, sabe? Amor de uma maneira geral. Não numa pautada por uma religião, sabe? Então eu faria uma cerimônia... Não sei como diria ecumênica. Não sei direito. Mas, assim, alguma coisa mais... Falando de amor mesmo. Alguma coisa que tenha mais a ver com o casal do que... Que às vezes eu vou em alguns... Não tô generalizando, tá? Mas eu vou em alguns casamentos na igreja católica e parece que é sempre a mesma coisa. E eu acho que seria mais legal alguma coisa mais voltada, assim, pro casal, pra história do casal. Qual a qualidade não pode faltar em um homem para conseguir levá-la ao altar? Gente, eu gosto de homens divertidos. Entendeu? Porque, gente, assim, muito séria. Muito, assim, não dá. Porque eu acho que você tem que conseguir conversar com a pessoa e se divertir com a pessoa. Porque, né, os anos vão passar a tudo. E eu acho que você tem que ter alguém do seu lado que você se diverte na companhia dela. Então, além de, óbvio, integridade, de caráter, honestidade, esse tipo de coisa. Lealdade, que todo mundo sabe. Eu acho muito importante essa coisa de você se divertir junto com a pessoa. E você se sentir confortável, né, ao lado dela, tipo, ter uma relação de amizade. Qual defeito ele não pode ter? Gente, eu acho que não pode ser uma pessoa que é egoísta. Porque eu tenho horror de pessoa egoísta. Tipo, eu não sou egoísta, daí gente muito egoísta, pra mim não dá, entendeu? Então, assim, pessoa muito egoísta. E pessoa, assim, normal, sabe? Que faz mal pros outros, que não é altruísta, sabe? Igual a gente é altruísta. Que quer ver as outras pessoas bem, que tem um bom coração, sabe? Que eu acho que isso tá acima de tudo, assim. Você ter um bom coração. Você é uma pessoa que tem um bom coração. Então, se tiver um mau coração... Pessoa meio mesquinha, que faz mal pros outros, não pensa no outro... Pra mim, isso daí não dá. Quais os erros mais comuns que você acredita levar os casais a aumentar a estatística de divórcio? Nossa, isso até que tá ficando sério. Eu acho que nos dias de hoje é muito fácil, sabe? É muito fácil casar, é muito fácil descasar, né? E tem muitas oportunidades por aí, né? E eu acho que pra você ter um relacionamento a longo prazo, você tem que ter muita paciência. Né? E você tem que saber ceder. E as pessoas hoje em dia não sabem ceder. Todo mundo vive muito pensando em si próprio e não consegue pensar muito no outro. E aí fica difícil realmente levar um relacionamento a longo prazo, né? Eu acho que observando, assim, meus pais, outras pessoas, casais próximos que eu conheço... Eu acho que a qualidade que faz eles durarem é a paciência um com o outro. E realmente respeitar o respeito, sabe? Um com o outro. Você tem que respeitar os defeitos e as qualidades de cada um. E perceber que, às vezes, você quer uma coisa do outro que a pessoa não é. Entendeu? Então, eu acho que você tem que casar sabendo disso. Que você não vai mudar ninguém. Que você tem que estar... Aquela pessoa tá ali e ela pode te dar aquilo, sabe? Assim, às vezes você quer que a pessoa seja mais, sei lá, mais carinhosa. Mas ela vai até aquele ponto. É o máximo que ela pode te dar, entendeu? É o máximo que ela consegue. Então, eu acho que a gente não pode fantasiar muito. Eu acho que a gente tem que ser mais pé no chão e ver que todo mundo... Você, eu, seu namorado, seu marido... Todo mundo tem o seu limite, né? E eu acho que é muito importante saber disso. Bom, gente, isso é isso. Como vocês viram, eu não estou louca para casar no momento. Mas, né, como eu falei, vai que do nada que apareça Luísa casada. Nunca se sabe. E é isso. Adorei responder essa tag. Carol, obrigada. Você é uma fofa. E agora, eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre casamento. Eu quero dicas, sugestões de vocês. Como vocês imaginam o meu casamento? Tipo, o meu vestido e tal. E minha lua de mel. O que vocês imaginam pra mim, gente? Ficou muito curiosa pra saber isso. Ah, eu quero saber também se vocês gostaram do nome das minhas filhas, tá bom? Quem não está inscrito, se inscreva no canal. Curta esse vídeo e até a próxima. Beijo!